Olá pessoal, aqui é o Hermano. Estou gravando esse vídeo no dia 6 de agosto de 2020. O intuito é trabalhar com redes de computadores 2, com o curso Tecnologia e Sistemas para Internet, UTF-PR, Campus Guarapava, Paraná. Esse vídeo aqui é uma continuação, então aqui a gente vai fazer a configuração do nosso servidor DNS. Apenas recapitulando, aqui eu tenho os root servers, vejo que eu tenho os 13 root servers. Esses endereços IPs aqui não mudam, então a intenção é que esses endereços IPs aqui sejam os mesmos por muito tempo. Se necessitar mudar os endereços IPs, eles vão ser os mesmos sempre. Isso faz com que manter essa informação estática, ela possa passar por muitos anos dentro da instalação de software. por vários, principalmente servidores DNS, que aplicam, por exemplo, o Bind, eles podem ter esse conjunto aqui, esse arquivo aqui, não precisa de atualização. Então ele mantém esses endereços IPs aqui. Mantendo eles, sempre vamos conseguir navegar na internet e buscar por um domínio qualquer. O root server são aqueles da onde começam as consultas para a internet. Vamos fazer uma configuração mais prática aqui, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver onde está esse arquivo dentro do servidor DNS 1. Então se vocês puderem reproduzir essa configuração, só vou ativar aqui, deixar o endereçamento aqui aberto para a gente trabalhar. Então aqui está o DNS 1. Esse DNS 1 eu vou configurar ele como DNS raiz, fazer o raiz da nossa topologia. Vou fazer aqui um domínio .org, só para a gente ter um exemplo. Então nada a ver, é um domínio bem, escolhi agora ali, um domínio aleatoriamente para a gente utilizar. Então o DNS 1, se eu olhar ele aqui, vocês vão ver que ele tem, na verdade, qualquer servidor DNS, não é só o DNS 1. Até os DNS, qualquer tipo de DNS aqui, qualquer servidor DNS tem esse arquivo aqui. ETC, Bind, então vocês devem lembrar aqui como a gente configurava o Bind, tem um arquivo aqui chamado db.root. Então se vocês puderem editar usando o nano ou o vi, deixa eu colocar aqui como, deixa eu colocar como nano aqui, vamos ver se ele aparece. Não está a mesma coisa. Bom, aqui está, olha só, esse arquivo ele diz o seguinte, é o ponto em INS, name server, é o aroot server.net. O aroot server.net, ele está no endereço IPv4, 984104, e aqui no endereço IPv6, 2001 até o 30. Então esses daqui são os endereços do A. Então está aqui, eu tenho A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L e M. Então eu tenho todos os servidores DNS, seja a cache, a autoridade, todos eles têm esse arquivo. Então aqui, por exemplo, o DNS cache, nosso aqui é a mesma coisa. Está aqui, o arquivo está aqui. Acontece o seguinte, a nossa rede aqui, a nossa rede é isolada, a gente fez uma rede própria para nós, aqui nós que vamos gerenciá-la. Então, a nossa internet própria. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer com que o DNS 1, ele seja o .org da nossa rede. Como que eu faço isso? Olha só, ele vai ser a raiz da nossa rede. Vou fazer a configuração comum do DNS. Então se vocês puderem acompanhar aí, nano-tc-bind, name de .conf.local. Eu vou dizer para ele aqui como que tem que tratar o .org. Se alguém vier perguntar para ele a raiz da topologia, como que ele vai tratar o .org. Não foge do padrão que a gente já configurou nas aulas anteriores. Então, zone, org, inns, perdão, in, né? Coloco o type master, file, db.org. Fechou aqui. Yes. Então aqui está o name de .conf. Se vocês puderem reproduzir isso aqui. Agora eu vou criar esse arquivo aqui, ó, db.org. Então, nano-avar-cache-bind-db.org. Meu db.org. Ele tem o cifrão origin. Org. Cifrão TTL. Gosto de colocar um valor pequeno aqui para a gente testar. A gente vai ter o cache depois para testar. Arroba em soa. Início da autoridade. Coloco o nome da máquina, né? Que vai ser o... Vamos colocar aqui root. Esse vai ser o root. O e-mail de contato. Quem é o responsável. Ou pode colocar o admin aqui. Aqui, continuem colocando o padrão. A gente vai ter uma aula especial sobre o número serial e os timers que tem aqui na configuração de master-slave. Por enquanto, não é o nosso foco. Arroba em NS root. Eu digo que a autoridade é do root. Root em A19900.11. Certo? Esse é o root.org. Só isso. Vou salvar a configuração aqui. Façam essa configuração. Vocês vão ter o root.org funcionando. Dá um restart no bind. Pronto. Nós já temos o root.org trabalhando aqui. Como que eu faço para verificar se está funcionando? Sempre é bom dar um e-grep name.var.logsislog. Aqui eu consigo pegar e ver se o org foi carregado. Org loaded serial 1. Beleza? Está rodando o org. Como que eu vejo se está funcionando? Posso ir lá no notebook. Não tem nada a ver. Não está configurado o DNS. Nada nele. Vou usar o comandinho DIC. Domain Internet Grooper. Coloco o IP. 199.0.0.11. Que é o DNS 1. E faço uma pergunta para ele. E aí? Você é o que manda no org? O domínio org. E ele vai... A minha question é. Você manda um domínio org? Ó. Org em NS. Eu perguntei para ele. E ele me deu um answer. O answer section foi o seguinte. Ó. Org em NS. Root.org. Na seção adicional ele me dá o IP. Root.org o responsável é 199.0.0.11. Certo? Então aqui eu já tenho o domínio ponto org. Eu tenho um endereço IP já lá. Perdão. Um nome para um IP. Esse nome para esse IP é o root.org. Então se eu colocar aqui. Root.org. É a NS. Não. Perdão. Ah. De address. Já me responde com o endereço IP. Ah. Eu quero saber o endereço IP address. Do root.org. O answer é. Em A. 199.0.11. Adicional ele me disse. Que essa é a autoridade por esse nome. Ok. Está aqui o meu DNS raiz da minha topologia. Ele já responde. Já está respondendo pelo domínio ponto org. Mas o que acontece? Qual que é o problema? Um problema que eu tenho aqui é que o meu raiz na minha internet aqui própria não é o 199.0.0.1. Inclusive esse endereço IP aqui nem deve estar lá. Não deve nem existir lá na topologia. Perdão. Na lista do endereço que é o 199. Tem até o 199 aqui por coincidência. Mas não tem o 199.0.0.1 aqui. Certo? Então eu tenho que dizer aqui para o meu DNS caching que os root servers não são mais esses daqui. São outros root servers. Então está aqui o meu DNS caching. Esse meu DNS caching. Se ele consegue pingar o 199.0.0.1. Quer dizer que ele já tem. Ele já tem camada 3 funcionando. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá no meu notebook e vou modificar o resolve.conf. Veja o que vai acontecer. Então nano.tc resolve.conf. E vou colocar a seguinte configuração. O name server do meu notebook. O name server, aquele que vai resolver domínio para mim, é o DNS cache. E ele tem esse trabalho de resolver cache. Então, perdão. Resolver DNS e armazenar em cache. Então o meu notebook vai consultar ele e vai ter uma resposta. Então vamos lá. Vamos lá para o notebook. E vamos colocar o meu DNS caching é o 210.0.3. Aqui, ó. 210.0.3. Salvei. E o DNS cache já está trabalhando. Vamos ver se ele está funcionando o DNS cache. Então, netstat menos tpn. Porta 53. Opa. Aqui como enderecei depois eu tenho que dar um restart no bind. Vocês devem lembrar isso das aulas anteriores, né? Para ele poder escutar nas outras portas também. Está aqui, ó. Ele está escutando. Perdão. Nas outras portas que eu digo nos outros endereços IPs. Então ele está escutando aqui, ó. O UDP, porta 53, named. Então agora o DNS cache já está trabalhando. O DNS cache não precisa muita coisa e informação não. É só você colocar ele para rodar que ele já está... Ele já tem capacidade de resolver domínios pela internet. Então aqui no notebook eu coloquei o endereço IP. Vou fazer aqui, ó. Dig. Local host A. Se ele responder, quer dizer que o DNS cache já está funcionando. Ó, respondeu. Eu perguntei qual que é o endereço IP local host. O endereço IP local host é 127.001. Beleza. Padrão. Todo DNS cache deve ter essa configuração aí. Pode ser removida, né? Alguém pode ir lá e remover. Mas aqui por padrão já resolve um 27.001. E eu vou perguntar para o cache. Notebook perguntando para o cache. E aí? Você conhece algum raiz? Quem que é o responsável pelo arg? Dig.org.ns. Notem que eu não coloquei o arroba, né? Porque não precisa. Eu já estou com o resolve.conf configurado. E aí que vem o problema, né? O meu DNS cache, o raiz dele, ele deve estar tentando qualquer outro raiz menos o que... Menos o que é o raiz da nossa rede. Vamos ver qual que ele pegou. Possivelmente ele pegou um aleatoriamente ali da lista. Não veio o resultado. Para descobrir qual que ele tentou pegar, vou jogar o Areshark aqui. Tem o Areshark rodando aqui. Entre o DNS cache e o notebook. O Areshark que eu carreguei foi esse aqui. Vamos ver. Está limpinha a rede. Vou fazer o dig de novo. Dig que não dá certo. Olha só. Lá para o Areshark. Perguntei para ele quem que é. Olha só. Aqui vem o cache perguntando para o 19233. Quem que é o 19233? 19233412. Lá na nossa lista. Ele tentou primeiro a letra C. Aí ele tentou depois quem? Tentou o 128-63253. Tentou o 128... Não está aqui esse 128? Não. Não está aqui. Deve ser outro interesse IP. Depois a gente abre ali e descobre quem que é esse 128. Ele tentou 1923614817. Aqui, 19236. Ele tentou o I. E assim por diante. Ele foi tentando aqui e não conseguiu resposta nenhuma. E daí ele vai dar uma resposta negativa aqui para o meu notebook. Certo? Apenas por curiosidade, vamos ver lá na... No arquivo do odb.root. Quem que é, né? Olha, o H está como 128.63253. Então, ele já mudou. Esse meu DNS está desatualizado. Aqui já é 198. É o outro endereço IP. Já não é o mesmo do que está no BINJ. Na verdade, esse meu laboratório é um pouquinho mais antigo. E as máquinas virtuais acaba acontecendo isso. Mas, por curiosidade, é legal a gente ver aí como funciona. Vocês devem ter compreendido, né? O que eu vou fazer agora? Agora, para encerrar o vídeo e finalizar aqui, eu vou tentar fazer uma configuração de cache. Então, para isso, lá no DNS cache, eu vou fazer simplesmente isso aqui. Vou remover esse arquivo e vou fazer um novo. E vou dizer o seguinte, ó. Ponto em NS, root.org, e aqui, root.org ponto, e root.org ponto em A19900.13. 3 não, né? É 11. Isso. Forcei a configuração ali. Reinicio o BINJ. Pronto. Agora posso... Agora, o meu DNS cache, ele conhece um raiz. Um raiz só. Bom, pessoal. Então, para continuar a configuração aqui, é preciso algumas coisinhas chatas que a gente vai ter que modificar no cache. Se vocês puderem modificar o DNS, validação do DNSSEC, a gente não está usando DNSSEC. Não estamos fazendo nenhuma cifra, né? Então, a gente muda aqui para no. Salva. Reinicia, né? Reinicia o BINJ. E aqui, no notebook, dig.org. E nessa, a gente vai ter a resposta, ó. Agora, notebook consulta o cache, o cache consulta o raiz, o raiz devolve. Beleza, pessoal? O vídeo era isso. O próximo vídeo, a gente vai continuar a configuração dos servidores do DNSSEC com o servidor web. Obrigado pela atenção. Até a próxima.